Você colocou uma mini vassoura e uma mini pazinha nos tênis, pra que isso? Pra barrer a sujeira que você fez! Isso não dá certo? Dá certo sim! Que coisa ridícula, que que é isso? Que da hora limpar a casacinha, você pega e bota tudo fora, isso ficou muito legal essa invenção! Bom, eu tô escolhendo uma Nerf pra comprar pra mim fazer a minha próxima invenção, que vai ser muito melhor! E eu vou colocar esse laser nessa Nerf! Quando eu for atirar com ela, eu vou saber exatamente aonde vai acertar! E ainda tem luz, então vai ser uma Nerf que vai ter luz! E agora eu tenho uma Nerf com um laser, pra mim sempre acertar o alvo! Eu vou acertar lá, eu vou acertar lá! Viu? Legal demais! Agora eu nunca vou errar! E eu também posso ligar a luz e eu tenho uma Nerf noturna! Olha que legal! Essa invenção ficou demais, né? Aqui no meu celular tem a foto de um Twixie! Olha a mágica que eu vou fazer! Uau! É de verdade! Deixa eu ver como você fez isso! Eu sou muito bom em fazer mágica e ele é de verdade! Olha aqui, Anny, eu te comei, ó! O que você está fazendo, Carol? Eu estou fazendo uma Coca-Cola de chocolate! Isso aí não vai dar certo! Você está enchendo uma garrafinha de Coca-Cola com chocolate! Uau! Ficou linda demais essa Coca-Cola! Toda de chocolate! E dá pra comer esse chocolate? Pode, Cor! Eu vou mostrar pra você! Deixa eu ver! Hum! E tem estrelinhas dentro! É confetes que tem dentro da Coca-Cola! Que legal! Eu adoro fazer trollagens com a Carão! E eu vou fazer mais uma! Tem uma buzina! E eu vou prender essa buzina nessa cadeira! Vou prender aqui embaixo da cadeira com fita! Quando ela sentar na cadeira, a buzina vai... E ela vai tomar um susto! Ai, o que é isso? Por que você fez isso? Você tomou um susto! Foi uma trollagem! Olha aqui, está molhado! Você se mijou! Não, eu não me piquei, não! Deixa eu ver! Está molhado? Você se mijou! Não! Se mijou! Não! Se mijou, sim! Não! Se mijou! Agora eu vou fazer um bolo com cascata de R&M's! Vai ficar lindo! Eu coloquei muita Nutella no recheio desse bolo! Vai ficar uma delícia! Agora eu vou colocar mais uma fatia de bolo! Eu também vou usar de recheio frutas, que a gente ama! Uau! Como que você fez isso? Isso é um bolo mágico! Como que tem um pacote de R&M's e está caindo aqui? E ele está no ar aqui? Como assim? Que legal! E é de verdade! Dá para comer todo ele! É uma... Eu posso pegar os M&M? Pode! Avião de papel é bem legal! Mas para ser mais legal ainda, eu vou fazer um super lançador automático! E essa invenção vai ser muito difícil, mas também vai ficar muito legal! Eu não estou entendendo o que é isso! Tem um monte de fio! Isso aqui é tampinha de refri! O que é isso? Fica olhando aqui! Isso aqui é um botão! Eu vou apertar! E o que? Liga ali! Você aperta o botão e gira lá! Eu ainda não estou entendendo como é que isso vai lançar um avião! Está preparado para ver o meu super lançador de avião? Como assim? Isso aí lança um avião! Sim! Muito rápido! Isso aí não vai funcionar! Olha aqui! Aqui tem bastante avião! Eu vou pegar o rosa, que é a minha cor preferida! Presta atenção! Isso aí é um lançador de avião! Isso aí não funciona! Uau! Foi muito longe! Que legal! Faz de novo! Faz de novo! Faz de novo! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Você aperta o botão e ele lança! Olha lá onde vai! Vai muito longe! Tem um miojo para você e um para mim! E o desafio vai ser quem consegue fazer a invenção mais legal com miojo! Que bagunça que está essa mesa de miojo! O que você está fazendo? Eu vou fazer uma capinha de celular de miojo! Vai ficar muito legal! O que você está fazendo com o miojo na orelha? Não é o miojo! É o meu celular que está na orelha! Isso aqui é a capinha do meu celular! Olha que legal! Isso aqui é muito bom! É a melhor capinha de todos! Olha a capinha de miojo! Ficou legal, né? Olha que bonito! Tão estilosa! Tão linda! Isso ficou muito engraçado! Você fez um óculos de miojo! De massinha! Eu fiz! Mas eu acho que você esqueceu de fazer uma coisa! Não, não esqueci nada! Como é que você vai enxergar assim se você não deixou espaço para enxergar no meio? Por isso que eu não estou vendo nada! Mas espera aí que eu vou arrumar! Onde é que você vai? Onde é que você vai? Agora é a hora de todo mundo deixar o like no vídeo! Só não vai deixar o like no vídeo quem tem o sovaco fedido! O meu sovaco não está fedido! Então eu vou deixar o like no vídeo! É! Todo mundo que não tem o sovaco fedido tem que deixar o like no vídeo agora! Eu adoro tomar suco de abacaxi e suco de laranja! Minha invenção vai ser colocar essa torneira no abacaxi! Pra que colocar uma torneira no abacaxi? Pra sempre que eu quiser tomar suco é só abrir! Pronta a minha invenção! Mas eu ainda não entendi como que funciona! Tem uma torneira na laranja e uma torneira no abacaxi! Pra que? Quando eu tiver com sede eu pego o copo, abro a torneira... E o que que acontece? E começa a sair suco de abacaxi! Uau! Tá saindo suco de dentro do abacaxi! Agora você fecha! Eu quero ver se você toma se é verdade mesmo! É de verdade! É suco de abacaxi! E quando eu quiser um suco de laranja é só eu abrir e começa a sair também suco de laranja! Que legal! Tá saindo suco de laranja! Sim! Ô Dudu, por que que essas roupas tão no chão? Ué, porque não para no teto! Ó, não para, tá vendo? No teto, não para! Por isso que tá no chão! Engraçadinho! Vai juntar isso aí! O que que é isso que você tá fazendo? Ana, você tá colocando um líquido vermelho dentro da melancia que não tem mais melancia! Só tem casca aqui em um buraco! O que que é isso que você tá fazendo? Que coisa nojenta! Não, não é nojento não! É nojento! O que que é isso? Você vai colocar isso aí também? Sim! Nossa! A minha invenção é fazer uma slime que pareça melancia! Melancia! Uau! Dudu, agora coloca sementes dentro! Colocar semente de melancia pra parecer uma melancia mesmo! Olha, parece que a melancia derreteu! E tá muito engraçado! Puxa, puxa, quero ver! Puxa, puxa, puxa! Uau! Lá em cima, vai de novo! De novo, de novo! Que legal! E tá cheio de sementes dentro! Não acabou! Não tem mais aqui! É legal isso aí! É muito, muito legal! Dá vontade de comer, mas não pode! Tá, puxa bastante, puxa! Eu quero ver se ele estica bastante! Vai, vai, vai! Puxa, puxa! Uau! E muito importante que vocês digam agora nos comentários quem foi melhor das invenções! Eu ou a Carol? Poste agora nos comentários quem você acha que fez as melhores invenções! Dudu ou Carol? E também entre no canal que lá tem mais um monte de vídeo legal pra você assistir! E se inscreve! Se inscrever é muito importante porque só quem tá inscrito vê todos os vídeos e recebe todos os vídeos! Então se inscreve e clica no sininho agora mesmo e tchau!